Olá a todos, bom dia! Espero que estejam todos muito bem e vamos esperar que alguém apareça. Olá, hoje vamos ter outra história, vamos ter outro livro para conhecer e conversar sobre ele. Nós, hoje, vamos conhecer O Pintenho e o Patinho. E o livro é de Brigitte Sinjansky e Sarah Emanuel Burg. Cá está ele. E vamos começar! Não sei se vocês conseguem ver. Chegou a primavera, finalmente o Patinho e o Pintenho podem brincar cá fora outra vez. Eles brincavam durante todo o dia e iam para casa só quando anoitecia. O Pintenho e o Patinho eram grandes amigos. Cá está. Qual destes dois é o Pintenho e qual destes dois é o Patinho? Ora bem, exatamente, eu acho que este aqui é o Pintenho porque ele tem uma pequena crista, não é? E aqui no queixo. Este aqui é o Patinho porque ele tem um bico redondinho. E aqui umas patas mais redondinhas também. E eles estão a brincar aqui num rio ou num lago e fizeram este barquinho e estão a brincar muito contentes. E é a primavera, tal como agora. Já estamos na primavera. Vamos por assim. O Pintenho vivia no galinheiro da quinta, com a sua mamã galinha, com o seu papá galo e com muitas tias. Ora bem, vamos descobrir quem é que são eles. A mamã, eu vou-vos dizer, é esta aqui. Mamã galinha. E onde é que está o papá galo? Eu acho que está aqui. Muito bem. Cá está ele, em cima do galinheiro, fazer co-co-co-co-co. E estas todas são as tias. E agora vocês dizem, quem é este? Esta é uma abelha, que já está aqui perto do nosso Pintenho. Ele está longe, parece que é muito grande. E o Pintenho tem aqui um passarinho no seu bico. E pronto, ele está muito contente. Depois também temos aqui um balde com uma maçã. E aqui ainda muito mais pequenino, temos uma joaninha. Pronto. Cá está, livre. Muito colorido. Cheio de pormenores. Muito bonitos. Agora vamos para o Pintenho. O Pintenho vivia com os seus pais num barril, situado no meio do lago. O barril era muito aconchegante e tinha um maravilhoso cheiro a madeira úmida. Ora bem, vamos procurar. Está aqui o lago. Fácil. Aqui está o nosso Pintenho, com outro passarinho. Como estão eles hoje a conversar. Aqui é a mamã, Pata. E aqui é o papá, Pato. E, como dizia há bocado, eles vivem num barril. Onde é que está o barril? Está aqui. E cheira a madeira úmida. Acho que não li o resto daqui. Agora gostou de pensar. Pois não. Nós fomos diretamente para a família. Aqui diz. O galinheiro era grande e tinha um encantador cheiro a palha seca. Onde é que está a palha seca? Está aqui. No galinheiro. Aqui esta parte amarela. Ou seja, galinheiro, as galinhas, palha seca, patinhos, lago, barril. O patinho e o pintenho adoravam brincar, um com o outro, à volta do lago. Eles cacadejavam e graznavam juntos durante todo o dia. Até que um dia, a mamã galinha disse. Eu não quero que brinces mais com o patinho. Ele tem um cheiro estranho porque vive no lago, num barril úmido. Ou não. Cá está aqui a mamã galinha, aqui com o dedo, a dizer. Não vais brincar mais com o patinho. E está aqui o pintenho, muito surpreendido, muito chocado, com o que a mamã tinha acabado de dizer. Até que o outro pintenho, o outro passarinho, estava... Oh, meu Deus. Aqui também os ratos ouvirem a conversa. O que é que vocês fariam nesta situação? Nesse mesmo dia, a mamã pata dizia. Não deves brincar mais com o pintenho. Ele tem um cheiro esquisito porque vive no velho galinheiro cheio de bolor. Cá está a mãe pata, a Zé também. Não vais brincar mais com o pintenho. E aqui o pato, muito triste, de pensar. Ok. Está aqui um pouco confuso. O que é que vocês fariam neste momento? Faziam o que a mamã vos dizia? Ou iam brincar às escondidas com os vossos amigos? Vamos ver o que eles fazem. Assim, os dois amigos nunca mais brincaram juntos. Afinal, eles nunca mais brincaram. O pintenho vagueava ao longo do rio durante horas, para a frente e para trás. Era muito aborrecido. O patinho ficava sentado durante horas a chapinhar na água. Também era muito aborrecido. Cá está. O pintenho, andar, andar para cima e para baixo. E o patinho estava assim na água. Chá, 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 chá. Mas também era muito cansativo e aborrecido. Cada um para o seu canto. Cá está. Eles não se falavam. E então, o que é que vai acontecer? Então, um dia, o céu ficou carregado de nuvens escuras. Começou a cair muito granizo. Tanto o pintenho como o patinho procuraram um lugar seguro. E encontraram debaixo da mesma árvore. Cá estão eles os dois, no meio de uma tempestade de granizo. Cá estão a ver aqui, chá, chá, chá. Cair chuva e gelo forte. E eles acabam por encontrar um ponto seguro na mesma árvore. E eles estão a pensar, ui, eu não posso falar com ele. Ui, eu não posso falar com ele. O que é que vai acontecer? Vamos continuar a ler o livro. Sentaram-se ali e não disseram uma única palavra. Não se ouvia um cacarejar. Não se ouvia um grasnar. Apenas se ouvia o enorme barulho do granizo a cair nas folhas da árvore. Então cá estão eles ainda em silêncio. Ninguém fala. E estão eles assim muito envergonhados, sem saber o que fazer. Por fim, o pintainho não aguentou mais. Aproximou-se do patinho e puxou-lhe uma pena. O patinho piscou-lhe os olhos e começaram os dois a rir-se. Graznaram, cacarejaram, cacarejaram e graznaram. Até que ficaram tão cansados que adormeceram. Ora bem, estavam muito tímidos no início e depois lá começaram. O pintainho arrancou-lhe uma pena e lá começaram os dois a rir e a falar, a brincar e depois adormeceram. É cansativo também. Já era muito tarde. A mamãe galinha no seu galinheiro e a mamãe pata no seu barril começaram a ficar preocupadas. Onde estariam os pequenos? As mamães começaram realmente a pensar, eles nunca mais aparecem. O que é que se passa? As duas saíram para procurar os seus filhotes e encontraram-se as duas à frente da mesma grande árvore. Cá estão elas, estavam à procura dos seus filhotes e acabaram as duas por se encontrar exatamente na árvore onde os filhotes estavam. Vamos por assim. As duas saíram... Ah não, deixa eu ler daqui. Ali estavam deitados os desaparecidos. Cá estão eles, não sei se vocês conseguem ver, mas há aqui uma sombra em que estão os dois. O peitinho e o pintainho. Mesmo no escuro, elas conseguiam distinguir um do outro pelo seu cheiro natural. Com muito cuidado, cada uma delas levou para casa o seu filhote adormecido. Ou seja, mesmo no escuro, cada uma chegou lá, conheceu o cheiro do filhote e levou-o para casa. Agora, vamos, antes de continuar, vamos ver. Já repararam aqui na grande lua? Enorme, apesar de estar tudo muito escuro. Lá está que uma lua estava atrás da árvore, aqui fazia muita sombra. E elas não conseguiam ver. Quando o sol nasceu, a mamãe galinha foi acordar o pintainho. Mas não havia nenhum pintainho no ninho. Quem é que lá estaria? Pois é, não é um pintainho, pois não. Quem é este? É o patinho! Quem lá estava era o patinho muito aconchegado e confortável. A princípio, todas as galinhas ficaram espantadas. Mas depois começaram-se a rir. Ou seja, a galinha enganou-se. Em vez de terem um pintainho no galinheiro, tinham um pato, tinham um patinho. No lago, estava também na hora da mamãe pata acordar o patinho. Mas não havia nenhum patinho no ninho. Quem é que lá estava? Ora bem, estava aqui a mamãe pata a tentar acordar o pintainho. Mas quem é este? Este é uma crista. É o pintainho, exatamente. Está aqui o papá pato a coçar a cabeça. Tipo, oh meu Deus, quem é este? O que é que nós fizemos? Como é que de repente estamos aqui a um pintainho em vez do nosso patinho? Quem lá estava era um pintainho muito bem instalado e confortável. O papá pato e a mamãe pata ficaram espantados. Mas também depois sorriram. Porque acabou por ter-me alguma piada, não é? Tipo, como é que é possível de repente estarem todos trocados? Agora, desde esse dia, os dois grandes amigos, o pintainho e o patinho, passaram a brincar sempre juntos alegremente. E por que não deveria ser assim? Cá está. Eles depois voltam a ficar juntos, voltam por ser sempre bons amigos, porque as duas famílias realmente concordam que era um bocado... Nem sei. Não havia muita explicação para que eles não o fossem. Então, cá estamos. Todos aqui, este dia, a mamã galinha, todas muito contentes. Enquanto os nossos dois grandes amigos, o pintainho e o patinho, também estão muito contentes a brincar. E agora, vamos ver aqui mais coisas. Temos aqui também um passarinho. Temos aqui um ratinho, muito contente. Temos aqui ainda mais ratinhos. Se repararem que era um... Vamos contá-los. Um ratinho. Dois ratinhos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Boa. Sete ratinhos. Depois. Quantas galinhas é que nós temos aqui? Vamos contar. Vamos começar por cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando com o pintainho, são seis. Ótimo. Pronto. E acaba assim a nossa história. Acho que foi assim. Então, eles agora no fim. Cá estão eles. Uma grande imagem do campo, em que está aqui o patinho. E aqui o pintainho, porque eles continuaram amigos. Pronto. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Ora bem. Sobre o nosso livro. Isto quer dizer que a conclusão que podemos tirar sobre o livro é que, mesmo que às vezes algumas pessoas nos digam que, ah, olha que esse amigo, olha que essa pessoa, nós não podemos estar sempre a pensar que há coisas proibitivas. Nós temos sim é que, se gostarmos muito de um amigo ou de uma pessoa, temos que realmente não ligar muito àquilo que os outros dizem. porque, mesmo que seja, que tenhamos amigos de famílias diferentes, como o patinho e o pintainho, se gostarmos da companhia uns dos outros, temos sim que continuar a ser unidos e a gostar da companhia. E pronto. É isso. É tudo. Espero que tenham gostado do livro. e vemo-nos para a semana, para uma nova história às quartas-feiras e aos sábados. É para fazer um mini-concerto. Adeus. Beijinhos. Tchau, 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 tchau.